E aí, tranquilo gente? Mais uma parada, né? Eu e o Ricardo da Pipa estão indo na Fábrica da Mé. Nós já estamos aqui, né? Chegamos acho que a primeira cidade aqui já de São Paulo, aqui, Serra. O pessoal pensa que é fácil. Acordei às três e meia da manhã. Estou indo, estamos indo. Estamos indo na Fábrica da Mé, lá. Mé Audio. É o que usa a Coisona e a Pipos, né? É o melhor que nós temos, né? Com certeza. E a gente está, né? Fazendo mais reformulação do som para a ponto 30 que está vindo aí. E a Pipos, a Pipos está vindo, a Pipos está vindo também. A nova Pipos Locomotivo, tá bom? Estamos indo, estamos indo. Daqui a pouco a gente está na Fábrica da Mé. Valeu, daqui a pouquinho a gente faz mais vídeos para vocês.